Uou! Olha só! Minha amiga fala é feira, tem um jogo. Uou! 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 Toda vez que eu sinto o seu perfil Uou! Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto mais louco Uou! E tu és uma arte que Deus desejou Uou! Uou! Não aceita, sem mulher salveira Azul pra mim e pra brincar com o lázinho Éenjo Olá que nem tuve E eu vou na mente Minha bella Até se esarmar Dê sozillita Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita Legendas por TIAGO ANDERSON